Ouviram os boatos de um ninja, de outra alguém Alguém com uma defesa perfeita Olhar de pura maldade um demônio da vila da areia Lágrimas vermelhas do cadáver se misturam com a interna e na areia Mas tá longe de acabar, não havia sentido na vida Só então eu entenderia, após tantos machucados Minha ração de viver é matar Atravessar meu caminho, é inferno e cemitério Porque eu sou um assassino Meu nome é cara do deserto Aberração da natureza E você é minha presa Não adianta correr, vai morrer Cachote aí Você atravessa meu caminho, é inferno e cemitério Porque eu sou um assassino Meu nome é cara do deserto Aberração da natureza E você é minha presa Não adianta correr, vai morrer Cachote aí Eu só conheço o que é a dor Desde o dia em que eu nasci Nunca conheci o amor E não sei o que é ser feliz Meu pai, meu destino de dor Quando me fez de um churiquim Eu sou um monstro, eles têm pavor Há um demônio dentro de mim A areia se move por vontade própria Pra poder proteger minha vida Por isso nunca conseguiram derramar É uma gota de sangue minha Pode implorar, não quero saber Nessa floresta, sangue vai chover É que esses caras me olharam feio E é por isso que eles vão morrer Eu vivo pra matar E é por isso que cê não tem chance Cê conhece esse olhar É o de um monstro com sangue de sangue Rock e Lip Foi a primeira a me atingir Esse é todo o seu poder Isso é tudo o que você pode fazer Ninguém mandou o demônio acordar Seu sangue vou derramar Seu braço e sua perna vou quebrar A desaciar minha sede Eu não paro ao segundo Nem que eu precise matar todo mundo Cê quer vencer meu caminho É inferno ou cemitério Porque eu sou assassino Meu nome é cara do deserto Aberração da natureza E você é minha presa Não adianta correr Vai morrer Vai morrer Cachandaria Já há mais um monstro Laços não me importam Nem um pouco Família Amor Os únicos laços sentimentais que tenho com a minha família São os que eu gostaria de amarrar os seus pescoços Sem sofrer um arranhão Implorar vai ser em vão Eu não tenho compaixão Vou te esmagar no caixão Sasgui sente o medo e se escondeu Finalmente percebeu Seu ódio é mais fraco que o meu cura Quero torturá-lo Suas amizas Só te deixam fraco Enterrei o meu passado Eu não tenho aliás Eu só quero alimentar o Lushukaku Naruto olhe bem para mim Por dentro a gente é igual Você também seria assim Sentindo assim Eu não vou lá Ouviram os boatos de um ninja de outra alguém Alguém com uma defesa perfeita Olhar de pura maldade um demônio da vila Ouviram as vermelhas no cadáveres Se misturam com a interna e na vareia Mas tá longe de acabar Não havia sentido na vida Só então que eu entenderia Aparece tanto os machucados Minha razão te vivia matado Você atravessa meu caminho É inferno ou cemitério Porque eu sou nossa cena Meu nome é cara do deserto Aberração da natureza E você é minha presa Não adianta correr Vai morrer Cachinho direito Cachinho direito Uouh, cento minutos Cidney's Cacho dos Beats Néiis Tchau 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 Tchau